Essa música, cavalinhos feitos de metal, metal, build up, yes! Essa música, cavalinhos feitos de metal, metal, build up, yes! Essa música, cavalinhos feitos de metal, metal, build up, yes! Essa música, cavalinhos feitos de metal, metal, build up, yes! Essa música, cavalinhos feitos de metal, build up, yes! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.